Vaqueiro do Arizona Corrubra no clarão E viu passar no folgarelo Um rebanho no céu Ibiáé Ibiáó Correndo pelo céu As sombras, feaduras, flumbras Os dois como o povo galopavam sem cessar Atrás vinham banqueiros como loucos a gritar E venenos a gritar também Galopando pra além Ibiáé Ibiáá Seguindo para o mar Sem teres os seus olhos e o suor escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A descer e correndo o amor Um rebanho no céu Ibiáé Ibiáó Correndo pelo céu Quando o vaqueiro salva-se a gritou Dizendo assim Cuidado companheiro Tu virás pra onde eu vim Se não mudaste vida Tu terás o mesmo fim Querer pegar no folgarelo Um rebanho no céu Ibiáé Ibiáó Correndo pelo céu Correndo pelo céu Ebiáé Ibiáó Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu Oi, Virgínia, parabéns aí por esse CD maravilhoso aí, Roberto Carreiro e muita gente maravilhosa. Parabéns! Lento Carreiro No meu coração existe um lugar onde os sonhos acontecem. Cheios de magia, tudo é alegria. Não é ilusão, existe esse lugar. Uma terra tão bonita, quem quiser alcança. Basta ser criança. Quem não perdeu a poesia, sabe como chegar. Tem nas mãos um cavalo branco pra voar. Oh, oh. Quem não despiu a fantasia, sabe que o sonho existe. Afinal, essa vida é feita pra brincar. No mundo encantado, diverta o carreiro O tempo dá um tempo pra sonhar No mundo encantado, diverta o carreiro O coração da gente quer ficar No meu coração existe um lugar onde os sonhos acontecem. Cheios de magia, tudo é alegria. Cheios de magia, tudo é alegria. Não é ilusão, existe esse lugar. Que l– Que l 뭐– Klubby & Cheios de magia, de magia, tudo é alegria. Afinal essa vida é feita pra brincar No mundo encantado de Beto Carreiro O tempo dá um tempo pra sonhar No mundo encantado de Beto Carreiro O coração da gente quer ficar No mundo encantado de Beto Carreiro O tempo dá um tempo pra sonhar No mundo encantado de Beto Carreiro O coração da gente quer ficar O coração da gente quer ficar O coração da gente quer ficar Beberrão Seguisse um cavalo pela noite do sertão No céu porém a noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaréu Um rebanho no céu Ipiaé Ipiaé Correndo pelo céu As sombras feaduras foram brases pelo ar Os toros como povo galopavam sem cessar Atrás vinham banqueiros como loucos a gritar When we enter vào At the top of the pierre Ipiaé Ipiaá Ipiaé Ipiaé